Bom, meu nome é Pedro Henrique Nascimento Gomes, meu projeto é a Universidade de Brasília e Espaços em Desuso, sua revitalização através do projeto Banco Rampa, orientado pelo professor César Beck. O projeto Banco Rampa vem sendo realizado desde 2015 como forma de manter e diversificar os obstáculos da pista de skate do Sucata, que é o skatepark que abrange as regiões administrativas do sudoeste, cruzeiro e octogonal, visto que a administração da região há anos não atende a pedido de reforma. Esses projetos se tornam um ponto de encontro e convívio de praticantes de skate da cidade. O objetivo desse projeto é se destinar a dar continuidade para esse projeto dentro do campus da UNB. Bom, a UNB possui um extenso terreno e, consequentemente, o grande potencial de ocupação no campus. No entanto, alguns desses espaços se tornam esquecidos pelo tempo devido à falta de manutenção e reparo. Se trata das plataformas de bancos. Essa precarização contribui para o acúmulo de entulho, como, por exemplo, bancos e assentos de concretos quebrados e espalhados pelo campus. O objetivo desse projeto é propor uma revitalização e ressignificação desses bancos entulhados pelo campus da UNB e transformá-los em rampa de skate. A localização do meu projeto foi feita em frente ao bloco SG1, que é o departamento de arte suída, onde já havia um banco no local há muitos anos, né, já foi um banco. Então, hoje em dia, ele estava apenas a plataforma sem enterrado no chão. Aquela plataforma já estava inserida no contexto de memória urbana, né, então, ele já estava, já foi um banco ali naquele, algum dia, né, naquele espaço ele já foi um banco. Então, a ideia do projeto era dar uma vida nova para aquele banco, né, tipo, além dele voltar a ser banco, ele agora é uma rampa de skate. Bom, o projeto Banco Rampa, ele foi baseado no método de construção do DIY, que é o Do It Yourself, que é o Faça Você Mesmo, né. É, optando por materiais acessíveis que já estavam disponíveis aqui pelo campus, como os entulhos, peguei e retirei do próprio campus. E a única forma que eu comprei foi, tipo, cimento, tijolo e madeira para fazer os moldes, né. Bom, após a conclusão do projeto, houve a inauguração do banco com uma performance com pessoas andando de skate no local, né. Então, colocando na prova que não somente a resistência, mas como a durabilidade do projeto. Bom, o Banco Rampa, posteriormente, ele ainda serviu para uso dos alunos e funcionários que passaram a utilizar como espaço de convívio, para descanso e pequenas confraternizações, né. Ao ser confrontado pelo Banco Rampa, o transgente deve se perguntar, dadas as restrições do objeto, como podemos interagir da melhor maneira com ele? E assim, essas restrições não seriam regras rígidas e normativas. Dessa forma, a questão da reutilização, revitalização e ressignificação dos espaços da universidade não se resume a uma questão meramente estética ou utilitarista. É também imprescindível para a segurança e o estímulo ao convívio dos sujeitos que os frequentam. A intervenção urbana tem como principal característica chamar a atenção para determinada situação que convoca as pessoas a perceberem o seu espaço cotidiano como algo novo e inédito. O Banco Rampa é uma rampa de skate e parece, a princípio, não adequado ao campus da universidade. No entanto, ao fazermos esse deslocamento, o trabalho nos convoca a refletir sobre o porquê da localização desse objeto e suas possibilidades de interação. Sem falar que, na medida que as pessoas que não frequentam a universidade passam a frequentá-la para andar de skate, há um engajamento naquilo que é entendido como um dos grandes princípios da universidade, a relação do meio acadêmico com a sociedade.